Primeiro, é importante selecionar uma braçadeira do tamanho correto ou você poderá obter uma leitura imprecisa. Para determinar o tamanho de seu braço, use uma fita métrica e meça a circunferência de seu antebraço esquerdo. Antes de comprar um monitor, certifique-se do tamanho correto da braçadeira para você. Omron valoriza sua saúde.